E aí pessoal, meu nome é Daniel, para quem não conhece, eu estou há 12 anos na área fazendo manutenção dos celulares, eu recebo muitos aparelhos de outras assistências, com bastante defeitos aí, tanto que causaram na hora de consertar, quanto também buchas que eles não conseguem resolver. Então a seguir eu vou mostrar para vocês aí uma parte aí dessas buchas que acontecem no nosso dia a dia e que vem de outras assistências. Roda aí o vídeo. E aí pessoal, estamos aqui com mais um aparelho Galaxy S7, uma paulada essa frontal, bem carinha, mas aí vamos mostrar para vocês como é um aparelho bem novo, como é que desmonta ele, e como é que troca essa frontal. Ela não está aparecendo em imagem, ela está apagada, só que acende os LEDs aqui de baixo. Então vamos lá, primeiro de tudo vamos remover essa tampinha atrás dele. Vamos aquecer bem para não ter perigo aí de estar lascando ela. E aí 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 Vamos ver se funciona, né? Essa frontal que você trouxe Já está antes, né? Já? Só vou testar ela antes de descolar a anterior, porque a anterior está bonitinha no local, né? No lugar E eu vou quebrar ela na hora de girar Quebra não, pô Eu posso tentar não quebrar, mas eu não vou prometer não Não quebra não, se não quebrar, ganha uma cerveja Eu já estou ganhando uma cerveja hoje, porque eu fiz o 6 Plus Se você quebrar, você me paga uma cerveja Não, eu fiz o 6 Plus, eu estou ganhando uma cerveja já hoje Não, eu fiz o 6 Plus, eu estou ganhando uma cerveja já hoje Não, eu não sei, mas a gente já está crack, o bagulho já está fácil Eu iria uma mão com açúcar já Fui lá, conversei com a cliente, fiz o lapidão do avançamento de quem? Eu mereço uma cerveja hoje Eu mereço que você pague uma cerveja hoje Mas você merece uma cerveja Sim, que você pague Mas não uma cerveja que eu pague Uma cerveja que você pague Tá gravando ainda, tá Uma cerveja que você pague 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 Eu fiz o barulho Fazer que até o alto-falante está funcionando Mas quem liga para o alto-falante, né? Tem que ver o display funcionando Uma cerveja que você pague 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 Para fazer com a cerveja e vai fazer com a gente Valeu? Uma cerveja que você pague